Fala, família do Family Blocks! Rodrigo, eu trouxe você nesse lugar super interessante! Tá, Rodrigo, olha só, tem uma porta aqui, mas tá falando que a gente tem que encontrar a chave! A chave? Eu tô um pouco assustada com esse lugar! Será que eu... Hã? Achei a chave! Achou? Ó, tá aí, ó! Hã? Ó, não! O médico encontrou você! Corra pra porta de saída! Corre! 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 Olha lá, ele! Eu tô com medo! Nossa, ele anda meio... Meio dançando, olha! Foge! Só foge, Rodrigo! Vai, foge, moço! Só foge, foge, foge! Upa! Tá, legal! Acho que escapamos! Escape através da ventilação! Legal! Eu sei que você gosta de labirinto, né? Eu amo labirinto! Opa! Tá, caímos desse lugar aqui... É um esgoto! Todos os cabos têm esgoto! Ah! Ah! Tá, legal! É difícil passar por aqui! Não, obrigado! Ah! Ah, é muito difícil! Ó, você tem... Você não... Não adianta ficar meio que indo muito rápido, que você vai se... Tá, mas eu tava indo devagar... Ai, meu Deus! Tem um laser aqui! Conseguiu? Ah, cheguei até aqui, né? Vai! Será que a gente já tem um checkpoint por aqui? Esse aqui para? Não sei! Dá pra passar! Ah, beleza! Esse lugar é um pouco assustador, né? Um pouco radioativo, Rodrigo! Um pouco? Um pouquinho! Só um pouquinho! Você gostou desse lugar que eu trouxe você? Não! Não? Ai, eu trouxe você para dar uma voltinha aqui! Desative a segurança de ventilação! Ah! O quê? Ah, legal! Deu ruim! Ah, meu Deus! Eu não sou pra aqui! Clica, 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 clica! Tá legal! Eu cliquei! Eu não consegui, porque eu fui para a porta e entrei no lugar errado! Eu tô dando uma voltinha, gente! Vamos ver! Ah, tem que fazer um parqueiro! Olha, ele já chega como? Já chega metendo o pé na porta! Ihuuu! Mano, eu tenho que fazer! Não consegui! Eu não consegui, Rodrigo! É muito difícil! Morri! Caramba! Muito difícil! Super speed, não! Tá legal! Vou tentar mais uma vez! Ai, meu Deus! Quase! Quase! Mas eu não consegui! Olha, apertei! Fica verdinho quando você aperta! Tá legal! Apertei, mas ele me pegou! Que ódio! Olha lá! Tome, tome, tome! Tchau, 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 tchau! Tá legal! Eu não tô conseguindo! Eu fiquei tchau, 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 tchau! E daí caí e morri! Eu não acredito, Rodrigo! Tá, e a gente vai ficar aqui até quando? Eu tenho uma tática! Ah, como é a sua tática? Ó, fica vendo, ó! Você vai chegar aqui, ó! Ó, vai aparecer a cutscenezinha, olha! Fica vendo! Mas você já vai estar perto! Daí você clica, ó! Já vai direto pra lá! Boa, Rodrigo! Boa! Tá legal! Vou ver por aqui! Apareceu a cutscenezinha! Aê, passei! Ah, beleza! Vai lá, vou esperar a mãe, gente! Agora eu tenho que fazer esse... Olha lá, mãe! Vem, mãe! Ah, beleza! Ai, eu bloqueei! Eu não acredito! Mãe! Volta pra igreja, mãe! Socorro! Mãe! Não! Por que você saiu de lá? Não tem monstro aqui pra mim agora! Eu cheguei! Ai, eu caí na casca de banana! Eu não acredito! Porque você saiu de lá pra tropeçar numa casca de banana, Rodrigo! Boi! Banana! Chocada estou! Eu tô chocada! Tô chocada passada! Ah, parece que tem monstros lá fora! Vou pegar uma espada! Encontre uma arma nesta sala para o combate! Tá legal! Mate o zumbi! Tudo bem! Ah, bem fácil! Tá, já era! Esse zumbi não vale nada! Nossa! O zumbi não é de nada! Já tirou a minha espada? Já! Poxa! Era tão legal aquela espada! A gente só passa por aqui! Talvez ela fosse útil! Ai, meu Deus! Morri! Quase que eu caí no buracão! Tá legal! Ui! Tá legal! Ai, meu Deus! A casca! Por que ela não tinha casca? Tô te esperando! Tô indo! Vem, filho! Vem! Ah! Uhuhu! Será que a gente tem que cair no buraco? Não sei que eu tenho que cair no buraco! Nesse lugar, né? Desse erra! Ah! Legal! Será que a gente vai conseguir escapar desse lugar? Já era pra mim! Parece que a mãe morreu! Já era! Não! Cai! Parece que eu falei não cair! Opa! É! Você ficou falando de mim aí! Não sei o que! Ui! Passou nas minhas costas! Mãe! Cortou a minha roupa! Cortou? Uhum! Cortou a sua blusa nova que eu comprei? Paguei caríssimo, menino! Pagou o quê? 900? 90? Paguei... Paguei 99 reais nessa roupa do Rodrigo Games aí! 99,99? 99,99! Ai, já era! Ou seja, você pagou literalmente 100 reais! 100 reais! Não tava em promoção! Não estava em promoção! Ó, será que tem uma setinha aí de câmara? Porque tem dois caminhos! Eu já vou ir pra cá, Nenna! Você decidiu ir por outro caminho? Tem um menino aqui! Menino! Tem um outro menino! Tá legal! Ok! Vou passar pra cá! Ai! Eu cheguei aqui, ó! Na frente dessa cela! Eu passei por aí! Tá, mas não tem onde eu ia ali! Tá legal! Acho que você pegou o caminho errado! Ai, eu vou chorar! Não! Se você chorar, eu vou chorar! Ah, é o outro menino ali, ó! Isso, ó! Ah, beleza! Aê, mãe! Beleza! É uma surpresa! Rodriguinho! Meu Deus! Eu não posso acreditar! Quê? Eu voltei tudo? Uhum! Direita! Ah, não, gente! Ó, o direito é o caminho mais fácil! Eu vou ficar aqui esperando! Eu tô com medo! Esse lugar é um tanto quanto assustador! Só espero que aquele médico não apareça novamente! Prisma! Você tentou me assustar? É! Rodrigo! Rodrigo! Ah, legal! Fugiu do labirinto! Fugiu, amor! Tio! Olha, mãe! Olha que desastre natural! Que desastre natural! Ok! Ah, não! Lá vem esse médico assustador! Mãe, surpresa! Câmera em primeira pessoa não tem como tirar! Tudo bem! Ok! Ah, não, mas tá fácil! Por enquanto tá tranquilo! Que eu tô tranquilo! Tá bem tranquilo! Eu nem tô com medo! Não! Não! Por que tá bem com essa voz, então? Corre, Rodrigo! Corre, Rodrigo! Ah! Ah, ele tem como tirar agora! Ufa! Agora estou livre! Livre da câmera! Nossa, que lugar assustador! Quem construiu isso? Não sei! Não tinha... Essa pessoa não tinha alma! Temos que puxar as alavancas para passar! Ok, dook! Morri! Ah, legal, hein! Legal! Aqui! Aqui! Beleza, eu tenho que construir isso! Eu não tava passando bem na cabeça! Ah! Você ficou para trás! Me espera! Eu tenho que voltar depois de puxar essa alavanca? Não sei! Deixa eu ver! Não tem onde ir! Eu vou ter que voltar! É! Mais um! Ah, tá! Tem que puxar outro! Pai, não acredito! Falou de mim! Ah, tem outra sala, mãe! De alavanca! Eu vou ter que ir ali, Rodrigo! O pai não ia gostar desse escape! Tem muito laser! Ih, puxa a alavanca tudo de novo! Porque ela não... Ó! Tururu! Aê! Perfeito! A porta está aberta! Cadê? Eu já tô prevendo que vai aparecer o muro! O médico! Ah! Eu não acredito, Rodrigo! Eu não tô conseguindo! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Meu Senhor! Mi-há-ru-há! Ruh-há-ror! Ré-há-ri-hó-rá! Rá-há-ri! Você tá falando a língua do... A língua do R? É! Ré-hé! Não tá funcionando! Ré-hú-hú-r! Rodrigo, não tá funcionando! Não? Não! Não tá funcionando! Você tem que apertar a primeira! Como assim? Você tá na primeira? Eu tô! Beleza! De novo? Não! Não! Eu já plezei muitas vezes! Vou tentar ir lá na outra! Não sei se vai dar, mas tá! Chapeado! Réu-rêu! Réu-rín-ror! Ré-há-ru-rá-ru-rá-ru-rá-ru! É rá-ri-ró-rá-ru-rá-ru-rá-ru! Como? Cara, nem tem alavanca aqui, Rodrigo, pra mim! Não! Olha aqui, não tem! Porque é lá! Ah, tá! Cara! Ah! Beleza! A porta está aberta, agora deu certo! Acho que a tia Bugatti não apareceu lá, um de dois! Tinha! Ah, beleza! Agora... Mãe, prepara que você vai sofrer onde eu tô! Eu não quero! Que isso? O quê? Que isso? Pai, socorro! Eu tô preso! Aqui! Tá, onde que eu tenho que ir? Ah, meu Deus! Eu tô ficando escondida ali! Sai! Oi, mãe! Sai, mamãe! Vamos, vai, mãe! Vamos ir juntinhos! Juntinhos, eu já saio sem a mãe, né? É, pois é, vamos juntinhos! Mas fica aí, sozinha! Já era, deu ruim pra mim! É, percebi! Eles são todos vítimas dos médicos! Eles não têm culpa! Eles são inocentes! Só por causa do que eu pisei, né? Que eu pisei, mano! E se eu pisei a segunda também? É o anão! É o anão? Ah, Rodrigo! O quê? Ele tá ficando no finalzinho? Eu também! Quase! Sai! Rodrigo, a gente fez isso! 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 Cara, será que a gente... Escapei! Vou passar dessa parte aí! O que eu passo pra você? O que eu tento? Eu tento, mãe! Ah, Rodrigo, me salva! Rodrigo, me salva! Deixa eu tentar! Ah, vai lá! Tenta, Rodrigo! Tenta! Gente, o Rodrigo vai tentar me salvar! Porque é muito difícil! Então vai lá, Rodrigo! Vamos ver se o Rodrigo vai ser o salvador! Eu sou o salvador! Passei! Passou! Passei! Não acredito! Mó! Ha! Ha! Ó, beleza! Beleza, Rodrigo! Vamos lá! Vamos continuar! Graças a mim, mãe! Por esse lugar! Não sei por que eu fico com um pouquinho de raiva quando eu falo assim pro pai ou pra você! Ah! Assim, quer ajuda? Daí você fala assim, não, pode continuar! Eu fico aqui sozinha! Eu te assisto! Por que você fica? Porque eu quero jogar com você! Ah, entendi! Quero ficar com você! Ah, entendi! Aqui, eu acho que tem que passar meio rapidinho, não sei! Ou só pra apertar o botão! Toim, 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 toim! Ah, legal! Então, quando você vê que a gente é noob, você não gosta! Não! Vem, mãe! Tá, tô aqui! Tô aqui! Ah, eu sou o único aqui de cabelinho azul! Ok! Atravesse a área inundada! Ah, legal! Quem é que inundou esse hospital? Não sei! Quem é? Nem parece que foi o médico, né? Quem é que aprontou isso daqui? Que é isso? Mãe, pedra, papel e tesoura! Pedra, papel e tesoura! Tique, ganhei! Você começa, vai! Vai, agora você! Minha vez! Minha vez, agora? E o último vai ser você! Ah, mãe, ela é muito má! Olha lá! Troca pra... Ah! Você errou! Você errou! Não sei! E agora? E agora? Você não tá conseguindo? Não! Não, eu tô com perca de memória recente, já! Você não está conseguindo! Mãe, eu tô com perca de memória recente! É só você ir olhando onde elas estão indo! Ah, tá! Agora eu lembrei! Não! Você errou de novo no último! Eu tô esquecendo! Meu Deus, não é possível! Aí, pronto! Ah, beleza! Opa, tem uma salinha... Ah! Já quero! Pá! Eu tava tão esperança! Eu te pego! Que tinha acabado! Eu te pego! Deixa a mãe bater a cuca lá! Deixou! Eita, parece que lava! Deixou, eu botei a cabeça! Oh, meu Deus, eu não consigo nem subir aqui, Madrinha! O que que acontece com eu caio no ventão? Acho que já tava meio óbvio, né? Eu pensei que eu ia sair voando! Esse lugar é extremamente horripilante! Assustador! Extremamente assustante! Perigoso! Oh, meu Deus do céu! Eu entrei bem de lado aqui na escada, Rodrigo! Dá um olho quando isso acontece! Entrar de lado daí não passa! Ah, legal! Super legal esse lugar, hein? Super! Ó, luzinha amarela assim pra dormir é bom! Eu caí! Que bom! E me dei mal! Muito mal! E me dei muito mal! Gostei da música! Você gostou da minha música? Você conseguiu passar, Rodrigo? Você conseguiu passar? Eu consegui! Ah, agora é aqui? Tá legal, eu tô aqui! Meu Deus! Presa! Desative a eletricidade para passar! Tentando... Aqui, aqui, por aqui... Sair desse lugar... Tá aqui... Desativei, tio! Desativei! Ah, aqui! Sair! Eu tô que nem suco de uva, viu? Tá, mãe, cheguei no boss! Chegou no boss? Médico! Ó, e aí, ó! Ah, legal! Vai queirando vários deles! Que lugar é esse? Tem um malinho... Essas bolas gigantes! Onde que eu tenho que ir? Você tem que ir indo no lugarzinho! Não dá pra pular! Ah, tem um gigante de uva! Tá, legal! Ai! Foi por muito pouco! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ah, legal! Uh! Uh! Legal! Ok, ok, tá! Tá bom, tá bom! Não tá fácil, até! Daí eu morro! Opa! Tá, eu tô aqui tentando desativar... Mãe, tô aqui, ó! Fazendo todos os médicos de trouxa! A eletricidade pra eu passar... Já que eu desativei a eletricidade, ele devia desativar os lasers, né? Desativar! Parabéns, você derrotou o Tobi e escapou de seu hospital maligno! Vá até o Xceler para alguns poderes especiais! Obrigado! Congratis! Você concluiu o Obi! Parabéns, você concluiu o Obi! Equipamento... Almofada de pulo? Tá, me dá mais... Mais pulo... Ah, se eu ficar vindo aqui várias vezes eu consigo um pulo maior... Hum... Velocidade... O que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso? Poder de gelo, balão... Quanta coisa! Será que eu pego o final? Ai, bem no final eu me dei mal! Ih, cadê? Eu quero ir lá! Bem rapidinho, cadê? Será que a mãe tá aqui? Olha lá, mãe! Oi, mãe! Eu tô tentando derrotar ele! Será que eu posso tentar atirar na mãe? Piu, 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 piu! Almofada, você tá aqui atrapalhando? Você tá sem cabelo aqui pra mim! Eu tô? Dá pra dar uma de Homem-Aranha? Dá pra dar uma de Homem-Aranha! Consegui! Mãe, vamos fazer uma corrida? Ahn... Hum... Vem! Olha seu cabelo onde tá! Você tá bem? Eu tô... Hum... Não, não vale! Eu preciso pegar... Você tá com tudo, hein? Um, dois, três... Injusto! Piu! Injusto! Piu! Ó, vamos lá! Fazer a corrida justa! Ó! Ahn... Pega três blocos de velocidade! Um... Pulo não vai usar! Pulo não pega! Já pegou três? Tá, vamos! Ahn... Vem aqui... Um, dois, três... E já! Você tá com mais? Eu não tô! Tá sim! Eu corri primeiro, ó! Vamos lá! Chega, Rodrigo! Chega! Eu só estou feliz por ter escapado deste lugar horrível! Horrorível? Você tá me entendendo? Eu não estou! Esse lugar é péssimo! Então, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho! E, claro, manda esse vídeo pra todos os seus amigos! Até todos! Até o próximo vídeo! Tchau!